De coração, de coração Eu vou rimando com paixão De glóriação, de glóriação Voando longe eu fiz essa canção Há muitos anos atrás o rap ia pro ar Alguns diziam, parar com isso que não vai virar Outros riam, até já me mandaram trabalhar Hoje o rap é meu trabalho, batalho meu patamar Estilo Black Power, passinhos marcados Nos anos 70, nos tempos dourados Com os grandes blacks, sempre lado a lado Eu gostava do cabelo do Tony Tornado Funk original, ouvia melodia e tal Rap nacional, mestre cerimonial Tima e simonal, por isso eu sou racional Bebeto genial, Jorge bem fenomenal Ouvindo, Tony bizarro bem alto no carro Sou quem sou, tudo sou, estou libertado No meio do flow, um brilho sagrado Pra quem pensou, acabou, seguro o tornado De coração, de coração, eu vou rimando com paixão De glóriação, de glóriação Voando longe eu fiz essa canção De coração, de coração Eu vou rimando com paixão De glóriação, de glóriação Voando longe eu fiz essa canção Coração bate emocionado Dentro do lar, bit pesado Idolatrar, o som do passado Vim resgatar, apaixonado Lembrei dos bailes, senti saudade Fazendo freestyle no clube da cidade Festa lotada, dizia o sabotage Os negros de verdade, danção e depoisagem Esse bom som, ficou invocado Dando a mensagem, não manso o recado Anos 90, conceituado Desde as DJs, já fiquei empolgado Pra quem pensou, revoltado Segura o tornado Não pague pra ver Vai se surpreender A energia do som vai envolvendo você Não pague pra ver Vai se surpreender A energia do som vai envolvendo você Não pague pra ver Não pague pra ver Não pague pra ver Não pague pra ver De coração, de coração Eu vou rimando com paixão De coração, de coração Voando longe eu fiz essa canção De coração, de coração Eu vou rimando com paixão De coração, de coração Voando longe eu fiz essa canção De coração, de coração Eu vou rimando com paixão Legenda por Sônia Ruberti